Como virar embaixador de uma marca de produtos? Então cara, vou te dar algumas formas que você pode fazer isso. Seja relevante, então mostre que você sabe o que você está oferecendo, não só para os seus clientes, como para todas as outras pessoas que te seguem nas redes sociais. Use os produtos e saiba qual produto serve para cada coisa e o que você está oferecendo ali. Divulgue a marca sem esperar nada em troca. Então sempre que você divulgar a marca, marque eles nas redes sociais, mas não fique esperando nada em troca. Sempre continue constantemente oferecendo. Procure uma marca para você trabalhar, não divulgue várias marcas, afinal você deseja resultado apenas em uma. Então divulgue apenas em uma marca e mostre resultados. Você vai mostrar resultados aí nas suas redes sociais, mostrando a atualidade e vendendo cada vez mais. Com certeza você vai ter sucesso procurando uma parceria com uma grande marca.